E aí vocês vão aprender a converter um objeto eu decidi fazer esse vídeo porque para completar entre os vídeos que está tendo aí e também caso eu parar com GTA já vou logo avisando que eu tô levando a base da conversão da Firefly e com as medidas do Thread, beleza? eu não vou explicar nada dos outros vídeos então bora lá ao tutorial sem mais lemongas tá, você vai importar lembrando que você precisa saber dos outros tutoriais, ok? não deixe de assistir você vai em Modify, Escape com o botão Ctrl, segurando o botão Ctrl você vai clicar em cima do objeto as medidas que vocês vão escrever são 1500 300 150 55 103 102 101 anota vai lá em qualquer coisa vai estar escrito aí na descrição, beleza? então vamos lá 1500 1500 1500 1500 aí você pergunta por que nos três? porque as medidas para não ficar um negócio todo torto, tem que ser nos três então, ok botão de novo objeto ctrl beleza depois que você já colocou os valores você tá aqui com o objeto, certo? vamos renomear aqui vocês vão clicar aqui vocês vão clicar aqui done clicar aqui em cima, grid done vocês vão renomear para .bf vamos jogar essa linha aqui vou clicar no display colocar o anex clicar nessa quadra bito e clicar aqui offset em seguida reset parent e com o botão esquerdo do mouse clico no objeto vocês vão agora exportar clicando aqui na setinha exportar ok vou mandar para minha arte trabalho exportar agora você vai fazer o processo do coditor do move sample beleza? para poder colocar no jogo e inspire em si e ver o objeto eu vou estar mostrando aqui eu vou fazer aqui e vou estar mostrando depois no final o objeto já no mapa beleza? é que eu falei isso? não precisa 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 você tem um problema não precisa como vocês podem ver aí falta apenas pré-light um ponto aí isso aqui então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau